Ó, o Shaka já tá querendo saber quem é, não vai saber não, filho. Eu nem sei mais o nome do cara. O cara já morreu, amigo, não tá mais aqui, não. Não sei não, filho, não é o cara terminal. Porque se você não é como um monar também, vai tudo pro inferno. E aí, seu amigo? Ô, mano, Ramonha deve ser o tipo de cara que quando eu encontro alguém... Que quando encontra alguém com síndrome de down na rua, deve rir pra caralho, Ramonha. Você já contou aquela história do... Já vou zoeiro pra lá, amigo, com 20 vadores. Daquela live de avaliação de canal, Ramonha. Aquela história que a gente botou... Dá lá, boca, perigua. Rapá, rapá. Vamos todos pro inferno, né? Vamos lá, gente, vai na frente da gente, né? Tava eu... É isso, amigo. Eu vou ser o último da fila. Ó, tava eu... Deixa eu contar a história aqui, gordo, filho da puta. Não, não dá uma boca, não, velho. Tava eu, o Vitor e o Ati. Aí, a gente tava vendo aquelas lives de avaliação de canal. Avaliação entre aspas, né? Que o cara tá ali pra ganhar inscrito, mas... Pode ter. E aquela merda, né? Não faz nada ficar dizendo que o canal do cara era isso e aquilo outro. O cara com 100 inscritos avaliando o canal. Aí tinha um cara avaliando o canal, velho. Aí o Vitor tinha... O Ati... É, a conta é do Vitor, né, filho? É, a conta é quem criou fui eu. É, aí você deu a senha pro Vitor, não foi? Sim, foi. O Ati criou uma conta chamada Paula Tejando, né? Aí o Antares já tinha feito um sistema que ele pegou um GIF pornô e jogou na aba do... Quando você tem um canal no YouTube, tem como você botar vários links lá em cima naquela tela, naquela... No banner do canal, tá ligado? Fica ali uns links que você pode botar no Facebook e tal. E o Antares botou um link assim, que era o blog dele. Só que quando você entrava, era um GIF pornô, mano. Aí todo mundo fez isso. Eu fiz uma conta também, botei esse GIF lá, o Ati... Que merda, hein? O Ati passou a conta pro Vitor, né? E tava lá, meu blog. Aí ele pediu assim... Mandou um abraço pro cara e pediu assim... Pô, tem como você avaliar o meu blog? Porque o cara tava avaliando o canal, né? Falei, pô, avaliei meu blog aí. Não é que o cara clicou, meu amigo. Aquela zoeira pornô apareceu, pô... Fusquim na tela do cara, mano. No meio da live, mano. O pior foi a reação dele. O Vitor mandou assim, qual é? Avalia lá meu blog, né? Tá lá no... Na descrição. Do meu canal. Aí, não, vou avaliar e tal. Ele clicou na... Aí ele, ai meu Deus do céu, o que que é isso? Meu Deus! Me enganaram! Eu não acredito, eu fui enganado! Mas era do olhinho? Eu fui enganado! Esse desgraçado, eles tão querendo me derrubar! Assim, não! Aí ficou um doente, na confe com ele, falando que conhecia o Vênus, conhecia não sei o que, que ia acabar com a nossa vida no YouTube. Aí o Vitor botou... Com seis dentes! Aí o Vitor mandou... Foda-se, você tem o Vento! Eita porra! Aí depois botamos eles na confe, mas eles querendo ser amigo da gente. Aí a gente deu um kick nele, já vai tomar um kick nele, depois dormir. Brincadeira, filho, essa história da armadura, velho! Bom, o cara foi de braço! Quer dizer que rolou uma live, e os caras deram uma gif animada de filme pornô pra ele. E ele tomou um strike ainda. Seis meses sem fazer live. Eu fiquei sabendo que ele deletou o canal e fez outro. É, também, né? Seis meses sem fazer live, ele só fazia live? Se fudeu! Não, mas o problema é que esse negócio de live, de avaliação de canal, é uma faca de dois bumbos, né, velho? Você ganha inscrito por um lado, por outro, os caras não voltam pra assistir seus vídeos nem nada, porque eles estão ali só pra divulgar o canal deles, né, velho? Cara, crítico de blog, cara. De canal, cara. Sério. É, né? Avalie meu blog aqui. O cara falou, ô, Paula, vou avaliar seu blog. Na hora que ele clicou, meu amigo. Tava como? O cara estilo Guina, mano. Socando com pressão na mulher, mano. Ninguém gravou isso, não, cara? Ninguém gravou isso, não. Cara, é uma pena que a gente não gravou, porque a gente riu. Mas a gente riu. O Vitor tava soluçando de tanto rir, mano. Achei que ele ia morrer, mano, o Vitor, na hora que o cara abriu, mano. O Camônico, aquela risada escrota no fundo. Brincadeira, filho. Respeita seu pai. Era ele e o Vitor. O Ramonio no fundo. E o Vitor. Bom demente. Eu fui lá só pra dar o like, mas aí os caras querem zoeirar, mano. Falou, galera. Boa noite pra vocês. O cara deu uma avaliação sobre o seu canal, Ramonio, o cara. Hã? O cara deu uma avaliação sobre o seu canal, chegou a dar uma avaliação. Não, eu tava com a conta do... Do síndrome de Down, pô. Eu tenho síndrome. O nome do canal que eu... Fake. O cara deu uma avaliação sobre o seu canal, mano. Aí ele tinha vários pontos, né? O Ramonio era o síndrome, eu tinha o pau latejando e o guinominho sagaz. Caralho. O guinominho sagaz era o terror, mano. O Vitor só usou a conta do Atch, porque ele foi burro, não sabia criar a conta no YouTube. Ele não sabia criar a conta no YouTube. Imbecil. Aí eu que tive que emprestar a conta pra ele. Isso só agora, né? Caralho. Viu que o chamezinho, velho. Viu que o caverna da porra. Viu que o caverna da porra. Ô, Fabio C.J. Boa noite, galera. Fala aí, Fabio. Abraço pra ti, filho. Cara, a gente já fez tudo... A gente já riu pra caralho nessas madrugadas, minha porra. Eu ria muito, né? Eu só fazia essas merdas, ficava uns uns nos outros. Porra, era toda a madrugada. Você, o Ramon e o SMzinho toda a madrugada eram uma diversão diferente? No mundo virtual, né? Era, amigo. No mundo real só você que te ocupa a gente. Era a Gangbanger. É, o Gangbanger no Ramon, amigo. Sem culpuras. Gangbanger na mãe do rapaz aí. Denunciou. Eu não ia falar dela, não, mas o rapaz foi se denunciar agora, né? Quanto ao segredo dela. O que é isso, amigo? Faz segredos. O Rafael, o Ramon adora segurar um pau gigante. Vai tomar no cu, Rafael. É, amigo. Mas eu jogo ativo no Ramon e segura um pau diferente. No mundo virtual, o personagem segura aqui, né, filho? Mas você gosta daquele do mundo real, né, filho? E a mais, amigo. A identidade. Fizendo. Fala aí, Franco. Um abraço pra ti, filho. E aquele seu amigo que jogava simulador de aquário, velho? Simulador de aquário? Não, tem um jogo no PS3 que é simulador de aquário. Nunca viu, não? É, velho. É, velho. É um jogo que você copa, velho. Simulador de aquário, meu amigo. Fica só olhando pra tela igual um imbecil, mano. Os peixes se mexendo, mano. Vai tomar no cara, velho. Tem que ser o Macaé um imbecil desse que fica ganhando peixe. O book-up tá perguntando aí, Ramon. Vai encerrar no horário normal hoje, hein? É, meia noite, filho. Você vai abrir aí a sua copa? É, amigo. Abra aí pra nós, filho. Vai abrir esse quadrão pra nós, amigo. Esse cu de menino do crack, hein? Abra o cu, porra. Cu de crackudo. Um abraço aí pro Abishwalk, viadão. Voltei aí. Olha, a bicha vai fazer live. É, vai fazer, sim. Acho que é Dark Souls dois, né? Eita, porra. A gente de final já chegou como? Perdendo metade do HP, mano. Com os Meltzer. Caralho, amiga. Porra, Ramon, você tá gordo pra caralho, mano. Quando eu te conheci, tu era mago, mano. Fudeu, velho. Ver como o tempo passou, olha o tamanho desse cara, mano. Parece um mamute. Você é doido, rapaz. Você é doido de nada. Quando eu te conheci, tu... Magro, você... Eu nem fazia... Nem fazia facecam. Fazia facecam. É que eu fico fazendo facecam com você, tá, viada? Você é fresco? Poxa, amigo. Tá querendo o pé, não dá, não, filho. Me observando. Porra, você engordou. Não vai poder jogar o seu peso nas minhas costas mais. Amigo, o que mais gostoso vira pra mim? Ô, o queijo, o seu fone tá abogado, filho. Tira o fone do cu aí, filho. A gente fala pro cara tirar o fone do cu, pelo menos na hora da live, né, velho? É bom quando ele é gordo, as costas largas. Quando as costas largas, você tem que apoiar os peitos em cima. O cara mal educado. Quem falou o negócio de costas largas era o Vitor. Aí o Vitor, rapaz, eu tô malhando, eu tô com as costas largas. Aí o Atalho, não é bom que meu peito encaixa certinho. Se fodeu esse vídeo, paga pra vacilar, velho. É foda. É que nem o suco de homem, né? É, vestiu o suco de homem, velho. Paga pra vacilar, velho. Ih, gente fina, se fodeu, mano. Os meldo deitou ele, mano. Calado é um poeta. Deu do gol, amigo. Eu nem pensei em comprar ainda não, Chacan. Esse pré-sicle, né, o... Dessa bosta aí, do Borderlands. Porque eu tô... O dinheiro que eu tô lá no patrão é pra comprar o... Metal Gear. Mas pra aí, você não tem que jogar o primeiro. Metal Gear vai ser zoeiro pra caralho. E em outubro eu não vou comprar jogo. Outubro eu vou... Quer dizer, eu não vou comprar jogo pra mim. Vou comprar... Vou fazer o sorteio pros patrões. Pra dar moral pros caras. Então eu tô nem pensando em Borderlands, velho. Não vale a pena você pegar o Preciclo. Não vale não, filho. Tá ruim o jogo. Ó, adeusa do prazer Adonis, hein. Pega o Borderlands 1 primeiro, depois pega o Preciclo e depois o 2. O 2 é o mais na live. Eu faço uma homenagem pro rapaz pro filho na live e ele me trata assim, velho. Começou a bunda, seu gordo, filho da puta. Brincadeira, filho. E aí, Samir? E pá, na minha época o pessoal tinha mais respeito por você, hein, Ramonio. Não é? Porra. Esses filhos tão tudo desnaturados. Vão crescendo, segurando na grossura e... E fica assim. Se o Adonis não deixa uma risadinha porque é verdade. Vai tomar no cu, viada. Fala aí, Rodrigo Oro. Vem achou a Twitch, filho? Pô, seja bem-vindo aí, maninho. Todo dia às 10, quer dizer. De segunda a sábado às 10. Ah, o cara é novo. Tem que escutar o áudio novo, né, amigo? Um abraço pra ti. Vai tomar no cu, filho da puta. Vamos começar a live, Trinho. O que é isso, amigo? Eu tenho... Brincadeira, filho. Você não quer botar aquele áudio aqui, não. Deixa eu procurar ele aqui. Tem um áudio aqui também que é nervoso, velho. O que é isso, amigo? Eu vou achar o áudio aqui, velho. Áudio nervoso? Quando roubaram o seu Big Mac? É, roubaram o Big Mac de nervo dele, né, amigo? Tá botinho. É esse cu, Adilson. Jamais. O Adilson vai cobrir a galera, pô. Ah, não é disso? É o Ramon, amigo. Sei lá, Mati. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê o volume? Como é que tá o volume? O volume tá bom aqui. Fala, filhos. Não comecei a live não, mano. Eu tô só fazendo teste. O Blendinho cobre não. É que eu tô olhando o Better 3 de dia e me deu o alerta aqui. O Blendinho cobre quem, Adilson? Você falou? Nada disso, amigo. Ô, Ramon, você tá fazendo por Ashburn hoje de novo? Não, tô fazendo São Paulo normal, filho. Tá tranquilo hoje. São Paulo tá tranquilo. Ô, Boca, chegou aí sexta-feira. Não, quinta-feira, viu? Tô na semana do BGS. Ah, você chega na quinta? Chega na quinta, filho? É. Eu vou chegar na sexta de manhã. Vai ficar no albergue, né? Pô, mas o Joel, pô... Vai ficar todo mundo na casa do Boca. Não, o João vai ficar no albergue, velho. É, vai ficar com macho, amiga. Eita, caralho. Bicho tá me batendo aqui, né? Cara, a última live não tá rolando em São Paulo, não, cara. O que que aconteceu? O Ramon e o Vitor ficaram no mesmo quarto. Mesmo quarto. O senhor tá aparecendo não? O Ramon tá no normal aqui, filho. Gostou a teta, deu três tapinhas, né, amigo? Dá uma olhada, alguém, aí, se a minha live tá aberta a imagem mesmo. Porque eu não tô vendo imagem nenhuma nessa porra. Eu só uso também do Rio de Janeiro, filho. Funciona de boa. Rio de Janeiro é tranquilo. Deixa eu ver se você tá aberto mesmo, velho. O Rio de Janeiro não funciona, não. Fica dropando frame pra caralho. Vai tomar no cu, velho. Deixa eu contar o delay. Tá em live aqui, amiga. Não, não. Apareceu aqui agora. Agora apareceu. Mas o delay tá altíssimo, velho. Tá mais alto do que fazer em Ashburn, porra. Doideira, hein? Caralho. É, olha só. É, eu abro o relógio pra contar o delay e conta a diferença de tempo, tá ligado? Ah, eu nem faço isso, né? Você abre o que, o relógio do cu? Você é porco. É, tá com 16... Tá com 16 segundos, mais ou menos. Caralho. Mais ou menos 16, 17. Eu tava fazendo com 9, com 8, 10, 12, ontem no Ashburn, porra. Tá um caralho esse servidor BR também. Ah, mãe, eu gosto. Ah, não é. É que o servidor BR é bom com os caras que estão assistindo, tá ligado? Acho que não é nem tanto pela transmissão. Não é nem tanto pela transmissão. Aí depende, cara. Se a rota estiver melhor pra eu streamar, os caras assistem melhor. Streamar. Galera, tá minha voz aqui, hein, velho. Brasileiro, fazendo brasileirices. 16 mesmo, cara. Ah, amigo. Viva Dilma. Tá com 16. Deixa eu testar... Tu gostou, né, Adilson? ...Ashburn. Que é isso, amigo? Tá esse combo. Eu não vi esse bagulho ainda. Que que tu não viu? Sério? Viva Dilma, nossa, isso é tão velho ainda. Tô velho, velho. Vou pegar o link aqui. Vou dar nem spoiler. Fala com aquele H1Z1. Não, H1Z1 não, amigo. Deyze, né? Deyze é do caralho, velho. Deyze é o caralho, amigo? Deyze é o infestation? Oxe, que porra é essa, porra? Infestation é lixo, lixo. LIXO! Que é isso? Que xilique, porra. Que xilique é esse? Que bom, amigo. Deixa o lixoso, não, porque antes dos caras comprarem e perderem dinheiro, eu já falo. LIXO! Tá falando igual o Celso. Que jogo lixo. Que lixo. Eu paguei R$5,00 nele. Eu paguei R$2,00 que pagou? Eu paguei R$2,30, perdido e comprar um Tablito, velho. Um sorvete daqui, bom. Falar com você, cara. R$2,30, R$2,90. Eu paguei R$2,00 nele, velho. Retardado. Eu paguei logo o lançamento e falei assim, ah, vou comprar não. Aí você não promoção R$5,00 e eu falei assim, ah, vou comprar. Ah, eu também, mesmo. É isso que eu paguei na trilogia do Mais Effect, né? É que o Bruno pagou R$100,00. Eu paguei R$4,99. Caralho, velho. O Bruno ficou Salimã, amigo. Ficou nervoso nesse dia, né, filho? Ficou nervoso. Caralho, gente, o filho não tá como? Igual ele no último vídeo do Bloodborne. Ele falou, não, esse boss é fácil pra caramba. Já deu pra ver, já deu pra sentir que é fácil. Uma porrada minha tira um monte de HD. Já deu pra sentir, amigo? Foi o que ele disse. Aí ele foi e morre. Mano, sabe o que eu acho muito da hora? A maioria dos caras que vai começar canal no YouTube, que vai fazer alguma coisa assim, os caras saem procurando, tipo, referência de alguém que já tem, tipo, equipamento, parada pra fazer as escolhas, tipo, seu fone ficou baixíssimo, velho. Aham. Melhorou? Melhorou. Sim. Tá. Então, os caras ficam procurando referência, tipo assim, ah, essa câmera que os caras... Quem, por exemplo, quem que usa o quê? Aí a maioria dos caras usa aquelas câmeras caríssimas, tá ligado? Tipo, T3i, 60D, tudo câmera monstra, tá ligado? Câmera de... 2 mil reais, 3 mil reais, tá ligado? Aí hoje, mano, eu tô na pegada assim, ó. Eu tenho uma DSLR fudida. Deixa eu ver aqui. O Jorge chegou. E aí chegou das trevas. Pensa aí se o Ramonio comiu uma live. Seu look é macho. É, amigo. Rapaz, você joga o Dark Souls no PS3 a 30 FPS. Aí você vai pro... Aí você vai pro Dark Souls no PS4 a 60. A esquiva fica muito mais tranquila pra você esquivar, velho. Que beleza, velho. Viva Dilma em nome de Cristo. E aí, gostou? Cara meteu bala no maluco. Viva Dilma em nome de Cristo. Filha da puta. Viva Dilma, amigo. Viva Dilma em nome de Cristo. Filha da puta, hein, velho. Chegou hoje lá, me pôs em Brasília lá e explodiu em tudo, velho. A puta, né? O Jorge desse Dark Souls, velho. Com essa porcaria dessa conexão com o PS4, hoje tá zoeira. Toda hora eu tô caindo, que merda. É, você me narra a esteira aí, amigo. Eu sou... Não sou líder, eu vou... Caralho, gente fina vai morrer, mano. Dilma? Ele levou uma porrada do esmelto ali, mano. Foi 99,9% do HP dele, mano. Eita, caralho. Deixa eu sair daqui, que ele tá nervoso, hein. Ó, vou passar um vídeo pra vocês verem a qualidade de imagem dessa câmera, mano. Porri. Vou passar aí no chat. E aqui no TS também. A pau boca tá salivando pela câmera, velho. Deixa eu ver aqui. Não, a... Tipo, a... A movimentação, tá ligado? Mas tem que ver em HD, né? 1080p, 60fps. Olha aí pra você ver. Morreu, porra. Morri, porra. Tá perdendo mérito. Perdi pontinho ali. A live vai encerrar agora. A boca vai abrir a live dele. Nossa, eu tô salivando na câmera, meu, velho. Puta que... Fábio é lá de hoje, ô boca? Hã? Fábio é lá de hoje? Vou. Aí, ó. Tem um cara fazendo... Ó, tem um cara no vídeo aqui. Fazendo exatamente o que eu quero fazer. Que é ele fazendo um vlog com um microfone shotgun. Poxa, agora que eu notei o... O Celso tá no grupo aqui, né? Ele tá calado hoje. Acho que ele foi... Foi jantar. Tá com a Daiane, amigo. Pô, bem foda, mano. Bem foda. Agora eu só preciso escolher agora... Um microfone decente, tá ligado? Porque daí eu consigo posicionar o tripé. Ela vira pra frente e eu consigo gravar vlog só com o tripé posicionado, mano. Eu tenho um tripé. Tem que pegar ela, porra. Eu sou o seu tripé, né, não, boca? Não, não. Eu tenho um tripé da hora, só que eu preciso achar um microfone shotgun. Você tá precisando de um tripé, porra? Tem o Guina do... Ele é um microfone que... De bengala, pô. Cagado, hein? Dá pra você ficar a uns 3 metros da câmera, assim, ó. E o microfone só pega numa direção, tá ligado? Ele ignora todo o resto. Então, tipo, dá pra eu ir pra BGS com ela, monta o tripézinho ali, troca ideia com algum youtuber, tá ligado? Sem precisar de microfone, ficar carregando os bagulho. Fecha o tripé, ando com o tripé, posiciono o gráfico. Eu comprei um mic desse... Desse... Tati Gun? É. Só que eu acho que eu não gostei muito dele, não, velho. Será que eu gostei? Eu comprei um... 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 Gravador digital da Sony, velho. Comprei em São Paulo mesmo. Tô ligado, tô ligado. Estilo... 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 Estilozinho aquele que o... Não, eu sei qual é, sei qual é, sei qual é. O Sidão usou no bagulho lá do dublador, tá ligado? Sim, tô ligado. Aí eu faço o... Quando eu fiz lá com os putos lá, o GG, o... O... Até o Pança também, eu conversei com ele lá, gravei um bagulho. Eu vi, eu vi seu vídeo, eu vi seu vídeo. Aí foi com esse bagulho, velho. Pegou, captou só na moral, velho. Não, pode curar. É que você tá do lado, né? É. Eu tô querendo pegar esse produto aqui, ó. Puta, passei no chat sem querer, cara. Esse aqui, ó. Esse yoga, tá ligado? Só que ele é mono. Aí você tem que fazer uma adaptação dele pra ele ficar estéreo. Vai desembolsar a caminha, né, filho? Mas é assim mesmo, velho. Quem quer conteúdo bom, fazer conteúdo bom, tem que gastar dinheiro mesmo. Não pode correr não. Abre a live lá, Boca, pra eu encerrar aqui. Vou abrir a live aqui, meu Deus. Pra ganhar dinheiro, tem que gastar dinheiro, velho. É, velho. Galera, brigadão pela presença. Tá funcionando. Amanhã, 10 horas, tamo aí de volta. Nós vamos partir agora pra live do Boca Júnior. Vamos cravar lá 79 nego salivante dentro dele. É, atrás do meu amigo, amigo. O puto que quiser e que puder se tornar um patrão, ficar com a gente no TS aqui, no WhatsApp, trocando várias ideias, ajudar o canal, tá ligado? Dá uma olhada aí no link. Deixa eu falar, filho da puta. Dá uma olhada no link aí na internet aí nessa curra. Assista o vídeo, pra você ficar ligado o que que é, pra que que serve, tá ligado? Pra você não ter uma ideia errada sobre o Patreon. No mais, muito obrigado. Até a próxima. Eu vou dar um rosto no Boca. E... Falou, velho. Falou.